Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do AU Online, nosso momento de conversar com você, nosso internauta, sobre assuntos importantes aqui da nossa cidade e da nossa região. Hoje a gente vai falar sobre saúde, por isso eu estou recebendo o coordenador regional de saúde aqui da região do Alto Uruguai, Mário Luiz Seron. Seja bem-vindo, coordenador. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de nós falarmos para a região toda, aqui através do AU Online e Leandro, você que eu já conhecia e o nosso amigo já de outras épocas de Piranha do Sul, o Fernando aí, que é um prazer de encontrá-los aqui nessa emissora tão importante. Bom, coordenador, eu já queria que o professor fizesse uma avaliação de 2022. Como é que foi o ano para a coordenadoria, que foi um ano aí que estava se saindo, bem dizer, completamente de uma pandemia, que foram 2021 e 2020 bem difíceis, e aí a coordenadoria começa a voltar aos trabalhos. Como é que o senhor pode avaliar o último ano? Leandro, eu tive a participação imediata, quando, na frente da Amau, pelo início da pandemia, tivemos a grata satisfação, mesmo que sempre aqui triste, porque perdemos vidas também, mas com números menores conseguimos ter o primeiro comitê de crise naquela época que foi exemplo para outras regiões e que nós conseguimos também dar condições de que a sustentabilidade, o trabalho, a renda, porque nós paramos só as duas primeiras semanas. Lembra que nós, oito semanas, nós conseguíamos reverter as bandeiras para dar continuidade. E aí, quando eu cheguei em 2021 na coordenadoria, eu peguei um passivo disso aí, nós tínhamos um atendimento específico da saúde para os que estavam infectados ou com os problemas pelo Covid, e aí ficou muito, e ainda tem em algumas áreas, mas nós melhoramos bastante. Eu acho que posso aqui pontuar que o nosso ano que passou, de 2022, ele foi muito importante, ainda muito a fazer, mas nós acho que, acho que não tenho certeza que ultrapassou 50 milhões de receitas extra, não só o custeio. Eu, quando era prefeito de Piranã do Sul, oito anos antes, nós não conseguíamos receber do governo do Estado nem o custeio, tanto é que veio 13 milhões, está junto nesses 50 mil que eu contabilizo. E a importância de nós trabalhar unidos. Acho que a coordenadoria, ela é fiscal, ela acompanha as demandas e as legislações de todos os convênios. O governo do Estado não pode simplesmente mandar dinheiro e não acompanhar a produção, qual é as normas da vigilância. Então, eu quero que o pessoal veja a coordenadoria sempre uma apoiadora. A apoiadora, mas que ela também precisa ser atuante para ajudar, a que seja da forma que garante ao usuário, a todo o nosso cidadão, que realmente aquilo está convisto, com normas, tanto dos convênios que o governo imprime para ter produção, mas também pela questão de vigilância, da Anvisa, que são necessários para a nossa saúde ser plena. Esses 50 milhões aí, foi porque todos os prefeitos, aqui em Elixim, Santerezinha, o Jackson Arpini, foi sempre meu parceirão para nós ir a Porto Alegre, nós até brincavamos, nós tínhamos pé quente. Porque em todos os projetos, nós vinha com um positivo sempre. E acho que valeu a pena. Eu tenho também um ano onde eu estava conhecendo melhor a nossa 11ª coordenadoria, aqui da região 16, do Alto Uruguai, conhecendo meus colegas e acredito que tem uma melhoria muito significativa pelo diálogo. Diálogo onde eles todos têm autonomia, são profissionais, e que eu quero agradecer por ter achado mais uma equipe fantástica, que é a nossa equipe de trabalho. Mas eu tenho a condição de ter sempre, pela minha história, pela minha já experiência, de dialogar tranquilamente a qualquer momento com os prefeitos, que são os líderes dos municípios, os secretários e as equipes técnicas. E, a partir disso, eu acho que nós começamos a ser compreensivos. compreensivo que é muito mais tranquilo e fácil de você ver a evolução quando você consegue ter a certeza que você compartilha em todas as esferas, da produção, dos recursos, da legalidade. E veio na nossa região, só no recurso do avançar, nós tivemos aí mais da metade dos municípios com aqueles 350 mil, foram audaciosos os prefeitos, pegaram sempre o maior valor, que era de 150 a 350 mil, para melhorar lá nas UBSs, não só nos hospitais, mas nas UBSs. Eu vejo muita resolutividade e para também não sobrecarregar o atendimento no nosso polo, o Santa Terezinha, a referência, São Roque de Itu, enfim, o Noai. É porque lá na UBS, quanto mais nós potencializar, muito melhor fica para ter saúde preventiva e, futuramente, diminuir esses gargalos que nós temos aí na nossa região e na nossa macro-região, que é Passo Fundo. Coordenador, o senhor, como um representante da saúde aqui na região do Alto Uruguai, já falando dessa questão dos hospitais e também como ex-prefeito, o senhor acompanha sempre essa questão dos pequenos, a importância dos pequenos hospitais e o UBS, que o senhor está falando agora aí também, estarem reforçados aí para poder fazer o primeiro atendimento ao público. Como é que o senhor vê essa situação hoje aqui na região dos pequenos hospitais? Nós soubemos que mais uma iniciativa da nossa região, da Amal, eu quero agradecer porque eu acho que os prefeitos, que são os nossos líderes maiores, essa vontade deles se respeitar pelas individualidades próprias, mas de trabalhar junto, estamos trabalhando porque os pequenos, os HPPs aí, eles estão numa condição difícil pela legislação da Anvisa, mas está chegando, inclusive, na nossa bancada de deputados gaúchos para tentar transformar, melhorar essas leis, para que nós ativamos. Eu sempre vejo que o melhor atendimento está em casa, até pela boa vontade de que as pessoas se sentem melhor, tem a família mais próxima, para ser mais resolutivo até o remédio receitado por um profissional, um médico. Só que isso está ainda em trâmite, está o CIRAL junto com o presidente da Amal, atual era o prefeito Maurício Soligo, é uma iniciativa que foi daqui para nós de novo ativar, e eu vejo como uma condição boa. Claro que cabe também, tanto a nossa Secretaria de Estado, a nossa coordenadoria, é avaliar como que vai distribuir, Fernando, Leandro, desculpa. Por quê? Nós também não adianta todos querer fazer, porque o custo efetivo também, a equipe de trabalho que tu vai precisar, ela tem que ser completa, temos normas, né? E aí nós temos que saber como que nós podemos fazer para especialidades, para saúde de atendimento prolongado, como que nós fizemos essa distribuição para ter atendimento, mas também que não seja insustentável. Eu acho que nós temos que olhar também que o recurso público tem que ser exlutivo. Não tem problema por gastar mais. Eu sempre digo investir mais, mas desde que ele cumpra a sua função de trazer o benefício para a região toda. Nós não podemos pensar isoladamente no município, a nossa região. Tanto é que o Santa Terezinha hoje é uma referência de melhoria. Eu tenho ido visitar, às vezes, por proximidade até familiar, ou de amizade que me chamam. Eu vou fazer visita lá, no atendimento coletivo, e eu vejo os depoimentos. As pessoas talvez nem imaginam que eu tenha essa ligação agora direto com a saúde, mas eu vejo tanto dos pacientes, do atendente que está lá, uma, vamos dizer assim, uma notoriedade e um reconhecimento pelas melhorias que está acontecendo. Dez leitos de UTI. O Jacques Sorpino, vou mencionar de novo, o Ministério deu dez dias, eu acho, para nós, e nós já tínhamos que ter os locais. Nós conseguimos fazer com que a equipe de trabalho se comprometesse para trabalhar à noite, que estava sendo ampliado aqui no Santa Terezinha, e nós conseguimos credenciar, se não ia para a Palmeiras das Missões. E aí, talvez, no próximo cinquentenário, nós não vamos ter essa condição. E você sabe que leitos de UTI não dá para fazer um procedimento, mesmo sem ter a certeza se vai ser necessário, se ele está liberado. Então, temos mais de dez leitos de UTI, agora mais de dez leitos da UTI pediátrica. Então, são coisas que a nossa formação dos enfermeiros aqui, profissionais locais, agora a medicina, que vai começar a trazer. É isso que eu projeto. Como que nós fizemos para que os 33 municípios, atendendo, inclusive, outros de fora, que nós atendemos outros municípios, até bem longínquos, quando precisa, se nós continuarmos nessa força coletiva, tem muito caminho para melhorar, e que possamos, através do nosso público, também ser compreensivos, ajudando, contribuindo, indo fazer os seus check-ups lá na Unidade de Bássia de Saúde, as visitas, tendo lá um diagnóstico antecipado, nós podemos melhorar muito ainda pela frente. Bom, eu queria que o senhor falasse agora sobre a questão da vacinação. A coordenadoria faz a distribuição das vacinas, de todos os tipos de vacinas, principalmente agora, em que o governo federal anunciou uma campanha nacional de imunização, que começa aí, desde as crianças, do zero ano até em frente. E eu queria que o senhor falasse como é que está esse projeto, como é que está a aproximação da coordenadoria aqui, com a questão do Ministério da Saúde na entrega de vacinas. Sempre que as vacinas, elas são disponibilizadas para nós, elas já vêm com o quantitativo, até pela disponibilidade, e pela nossa população, pela nossa região. O que nós temos? Chegou na sexta-feira, eu acho, quinta, que veio para novos a Coronavac, e nós temos o problema de que, como, graças a Deus, até, e graças à vacina, melhorou. Nós hoje não temos pessoas positivando como estava, eu fiquei preocupado no final do ano, já tinha um surto de positivos, e aí mais a proximidade das famílias, é que está bom. O problema agora é convencer, porque não está sendo fácil das crianças tomar o reforço, ou todos os próprios cidadãos, eles estão fazendo, muitos só fizeram a segunda, que era, esse é o, era, a primeira e a segunda já era algo necessário, e aí o reforço, a terceira, depende da faixa etária, a quarta está difícil, a criança está difícil, e temos, esse é incentivo, a equipe técnica de todas as prefeituras estão fazendo campanha, estão preocupados, estão até levando a vacina para fazer lá no colégio das crianças, para ver se fica mais fácil, porque nós precisamos cuidar. O problema que nós vivemos, principalmente, todo ano de 2020, eu espero que nunca mais retorne, nós precisamos atender esse chamado da vacinação, porque depois da vacina é que nós tivemos uma condição de suportar, ou de perder menos vida, de ter menos atendimento lá, de internação, porque depois ocupa espaço de outras com homorbidade, enfim, doenças, eu acho que é isso, nós estamos preocupados com a cultura de que isso já passou, não passou, nós precisamos que as pessoas se conscientizem e sigam as orientações, a vacina veio e deu o resultado, então vamos continuar com ela. E a equipe do trabalho de cada prefeitura está fazendo suas campanhas, eu admiro muito o trabalho dessas equipes, porque é lá, eu também procuro participar, talvez vai visitar o município, porque a necessidade, eu sempre, até digo, a dor, ela está lá. como que vamos ajudar, tem que também conhecer um pouco mais dessas equipes para saber delas algo que é possível mudar, inclusive, inovar. Coordenador, outra questão aqui na região do Outro Guai da saúde, que eu gostaria que o senhor acompanha, conversando com as suas equipes, é a situação da dengue, preocupa também? Estamos com os números menores do que já foi em 2022, mas preocupa, porque o foco maior é em abril. Então, quero dizer assim, temos uma equipe que deu todas as orientações, preparou as equipes de todos os municípios e, para avisar mais uma vez, as equipes da vigilância dos municípios, porque elas compraram essa preocupação, esse problema que o ano passado assustou, o Estado também, então, hoje o Estado também está com o protocolo dos números diários sendo atualizados e também com demandas que sejam cumpridas pelos municípios, porque ele também tem responsabilidade de saúde pública, mas estamos numa condição, temos dois casos positivos, Arrativo, acho, acho, não tenho certeza, Arrativo e Campinas, mas eles são ingressos de outros Estados, são pessoas que foram visitar, mas já, também isolado e parou, e um eles sim, então, não é isso que garante, nós podemos achar que está tudo resolvido, mas nós temos que se preocupar. Outra coisa boa que também, eu ajudei a comentar, foi criar o Comitê de Crise da Dengue, pela Mal, acho fantástico, porque é para nós dizer quanto vale esse momento e que o nosso público, porque não é a vigilância, apenas a equipe técnica dos municípios que tem o dever de fazer esse controle, que é o mosquito, tirar as águas, parar os focos onde ele se propria, mas é de cada cidadão, então, aí, eu acho que é isso que importa, nós temos que falar da mesma forma, porque o cidadão também tem compromisso, é muito mais fácil ele cuidar do seu espaço, que ele é restrito, do que nós contratar pessoas, ou equipe, e ter que passar um por um, acho que é esse o segredo de que valeu a pena esse comitê, para que nós possamos também levar essa compromisso, e é compromisso sim com a comunidade em geral, para nós poder atender outras doenças, outros diagnósticos nos hospitais, e daqui a pouco não ter lá enfermos de uma dengue, que é possível controlar, ocupando todos os leitos, que nem já foi o Covid. Muito bem, estamos conversando com o coordenador regional de saúde de Mário Luiz Seron, coordenador, eu quero agradecer a sua vinda aqui aos estúdios do AU, muito obrigado, sucesso nesse novo ano para o senhor e para a sua equipe, quanto sempre aqui com o AU para divulgar as informações da coordenadoria, que isso é muito importante para a nossa comunidade. Muito obrigado, Fernando, pela oportunidade, e dizer que a coordenadoria, ela é um apoiador a todas as ações que sejam possíveis com a equipe de trabalho, então, quero deixar disponível, e eu tenho certeza que eles irão sempre estar comprometidos em auxiliar e desenvolver junto com as nossas lideranças e a nossa equipe de trabalho. Muito obrigado. Muito bem, você pode rever esse podcast no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.